Tô falando, pô, vamos falar que eu fiquei aquecendo a manhã inteira, o Liminha fica abalado, né, Naki, ele fica abalado, o bicho tá jogando a 10 horas, tá 2 barra 6, né, Liminha? Zero impacto, não partiu. É, que isso? Perdão, Liminha. É a credibilidade da crítica, zero impacto. Pô, cons... Aí, aí.